Amoprata, Amoprata, Fragiola, vai! Bateu, bateu Vai, Fragiola, boa, caralho! Encaixa o triângulo, porra! Não solta, não! Encaixa o triângulo, Fragiola! O braço, ganha o braço, então! O braço, Fragiola, estica o quadril! O quadril, Fragiola! Keep pushing Christen now, that's it! O quadril pra cima, Fragiola! Pra cima, o quadril! Quadril pra cima! Quadril pra cima! Quadril pra cima, Fragiola! O que você faz, cara? O que você tá no meio? O que você tá no meio? Ainda não! Volta a mão e ajusta! Ajusta com a outra mão, Fragiola! Isso! Segura a cuesta e ajusta com a outra! 20 segundos, Berta! Ajuda! 10 pontos, Berta! 10 pontos, Berta! Mind your arms, Cristinelle. You need to get ready guys, just line up, white super heavy, get ready. You've got loads of time, Cristinelle, three minutes left, loads of time. Nice. Boa noite! 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 Vamos lá! Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto.